Fala família do canal Mundo dos Look, tudo bem com vocês? Pois bem família, hoje nós estamos aqui na feira de carro no estado de Pernambuco, cidade de Caruaru, a princesinha do Agreste e hoje nós vamos pegar alguns preços de carro. Diga aí nos comentários se o valor está batendo com o valor da sua cidade, se o carro está caro, o caba está exagerando no preço, deixa aí nos comentários que é muito importante. Lembrando família você que está caindo aí de paraquedas no canal, se inscreve no canal, nós temos várias playlists aí, quem já me conhece aqui no canal sabe que nós fazemos vídeos na feira da Sulanca, na feira de gado, a gente mostra aí viagens aqui dentro do nosso canal e hoje nós vamos filmar aqui, o carro aqui de Guilherme, aí do pai dele, caba, são maneiro, testado, você não vai ter dor de cabeça, nem enrolação, lembrando que hoje é 7 de maio de 2023, só para você se atualizar. Então família, se inscreve no canal, deixa aí aquele likezão abençoado para fortalecer o canal, ativa o sino de notificações que é muito importante para você receber as notificações de vídeos da feira do carro. Então bora lá para o vídeo, vou pausar, já vou voltar, mostrando para você esse carro aí, é isso que vocês gostam família, chama papai que eu tenho. Pronto família, voltei aqui com o Guilherme, esse é testado, então o Guilherme aqui está com gol o que, Guilherme? 2015, 1.0, completo e tudo Guilherme. Então Guilherme, vamos mostrar aqui esse gol aqui, ele está aqui com 6 carros, a gente vai mostrar os 6 carros aqui de Guilherme aqui, mostrando para vocês a lateral, show, carro novo, completo e tudo, deixa eu mostrar aí, está aqui, pneu zerado, pneu zerado. Então família, deixa eu falar com vocês aqui, 6 querem comprar carro naquele preço, olha o interior desse carro, ô Guilherme, quilometragem dele está quanto? 64 mil quilômetros rodado, ano, 2015, mostrando para vocês aí, 4 portas, olha, show de bola. Então família, mostra a lateral aqui, para vocês, deixa eu pausar aqui, olha aí, olha aí família. Então família, carro completão, deixa eu deixar o número aqui, Guilherme, valor desse carro, Guilherme, 38 mil a pedida, 081981575723, 38 mil a pedida, agora o choro, o choro é de quanto? Choro, 37 mil, 37 mil, então vamos aqui para esse Ford, o que? Ford Fiesta, é ano? 2000, 2011, 1.6, vou mostrar para vocês aqui, olha aqui família, show de bola, tá? Mostrar em cima aqui para vocês. Então família, vale muito a pena aí você se inscrever no canal, Nosso canal, ele tem vários nichos, olha o interior desse carro, Guilherme, quilometragem desse carro, Guilherme. Original, 33 mil km, meu Deus do céu, olha isso aqui, esse carro, olha o interior desse carro. Agora vamos lá, Guilherme, para a pedida, ano, 2011, 33, completo, botou 1.6, valor agora, 30 mil a pedida e com desconto, 29 mil a pedida e com desconto, 29 mil a pedida e com desconto, bora ali para o Classic, é? Classic, deixa eu mostrar para vocês família, olha aqui, a gente vem para esse Chevrolet, é o Classic 2013, completo, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Então família, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, Júlio, o valor está alto, não está bom, deixa aí, você que vai ter que dizer aí, tá? Por isso que é bom aí, opa, tem também o som, tá aí o somzinho Pioneer, topado, tá aqui o número dele, 081-981-57-5723. Então família, vou mostrar para vocês aqui, olha, motor, 1.0, mostra para vocês, 2013 com ar completo, 4 portas, quilometragem, Guilherme, 78 mil km rodado, deixa eu mostrar para vocês aqui, chama papai, vem-se embora meu filho, vem-se embora para a pedida de carro de Caruaru, chama meu filho, vem-se embora, para você que quer um carro para fazer Uber, então a hora é essa, Guilherme, roda de liga leve, pneuzão filé, tá? Pneuzão filé, Guilherme, a pergunta que não quer calar. 25,500. 25,500, com choro? 24,500. 24,500, então vem-se embora, bora aqui para essa estrada 1.4 da Fiat 2014, motor, Guilherme? 1.4, quilometragem, Guilherme, 130 mil rodado, roda de liga leve, os pneus, show de bola, chama papai, vem-se embora, bora meu filho, bora meu filho, vamos comprar teu carro, olha a carroceria dessa estrada. Então família, vale muito a pena você comprar aí com o Guilherme e o pai dele, mostrar agora no interior, completa de tudo, né Guilherme? Não tem o que falar papai, não tem problema não, o cara sobe esse trem na maçaneta, faz física, o povo não se acorda, não corre, tira essa preguiça da tua vida meu filho, vai-se embora correr, vai-se embora andar e aqui você sobe na base da malhação, mas tá filé, aí você que tem aí um sítiozinho, a hora é essa, o momento é esse. Então Guilherme, diz aí o valor desse carro, 48, e com choro, 47,500, então tá aqui ó gente, carro filé, carro filé, vamos aqui ó, mostrar aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, 081-981-5757-23, família, vou dar um pausa aqui e já eu volto. Pronto família, voltei aqui com esse Corsa Classic, 2000 Guilherme e 15, iberg completo de tudo, tudo, esse é completo de tudo. Olha o estado desse carro família, show de bola. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, Guilherme, quilometragem, 83 km rodado, banco em couro. Então família, se inscreve no canal, deixa teu like, chama o papai que eu tenho aqui na feira de carro, Guilherme tem também. Pede pra turma aí se inscrever no canal, o papagaio, periquito, cachorro, vovô, vovó, mamãe, titio, titia. Eita papai, chama, olha lá ó, completo de tudo, completo de tudo, roda de liga leve, tá aqui ó, roda de liga leve. Então, tá completo de tudo, tem iberg, Guilherme, quanto Guilherme a pedida? 34. 34, com choro, 33. Agora, finalizando, tá aqui ó, 081-981-575-723, esse número é fácil de gravar, tá aqui ó, o golzinho. Tread, geração, G5, completo de tudo, Guilherme? Farol de milha, completo de tudo, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, olha esse gol. KM rodado, Guilherme, 38.000 KM rodado, 4 portas, o gol tá inteiro, gente ó, pneu original. Deixa eu mostrar aqui, olha aqui ó, família, então a hora é essa. Deixa eu mostrar o interior desse carro, tá novo, novo. Lembrando, gente, que Guilherme, o pai dele, financia cartão de crédito, não é isso, Guilherme? Financiamento, cartão de crédito, lembrando, só pra atualizar vocês, hoje é 7 de maio de 2023, tá? 7 de maio, porque às vezes a pessoa, tá, liga, mas já tem vendido o carro. Então, você em 2050, não ligue não, meu filho, ligue não. Então, Guilherme, pra finalizar, quanto esse gol aqui, completão? 38.000 KM, com choro, 37.000 KM, então, Guilherme, Deus abençoe tu e teu pai. Pede aí, Guilherme, pro povo se inscrever no canal. Se inscreve no canal, aí, Mundo dos grupos. Então, o canal é testado ou não é? É. Se não for, diga, Guilherme. É ou não é, Guilherme? É testado, Deus abençoe, Guilherme, fui, até o próximo vídeo aí, valeu, Guilherme. Pronto, família, voltei aqui, ó, com esse Ford Car 2011. Deixa eu mostrar pra vocês, pra finalizar o vídeo. Eu tinha dito que o vídeo tinha acabado, mas não tinha. Então, família, 2011, ar e trava. Olha aí, ó, motor 1.0. Ele tá sujo, família, mas tá completo de tudo. Eu vou mostrar o interior desse carro pra vocês aqui, ó. Então, família, se inscreve no canal, quero agradecer ao carinho de todos aí, que tem ido lá no meu ponto, conversado comigo, um abraço aí, um alô pra seu Pedrão Motorhome, sua esposa, tá? A todos aí. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Tá fechado. Deixa eu dar um pausa aqui, família. Já eu volto pra mostrar o interior dele. Família, voltei aqui. Olha o interior desse carro. Meu filho, esse carro aqui, ele anda com cheiro. Olha o interior desse carro. Então, a hora é essa. O momento é esse. A pedida, família, 16 e 500. A pedida, Júlio, e com choro, pelo meu canal, tu vai ter uma promoção de quinhentão, pai. Quinhentos mango. Quinhentos mango, como disse eu, Madruga. Quinhentão aí, tá? Então, vai ficar por 16 mil. Diz teu número aí pra contato, guerreiro. 9, 9758. 0819-9758-3862. 3862. Hamilton. Falar com o Hamilton. Chama, meu filho, que ele tem. Chama, papai. Liga. Deus abençoe a todos, família. Quero agradecer a todos aí o carinho. Deixa eu finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo. Quero agradecer aí a todos o carinho, tá? A cada dia o canal crescendo aí. Eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus. As pessoas, às vezes, ficam, entram no meu canal dizendo, Meu irmão, o cara chama a família direto, chama a família. Ó, veja só. Eu não quero ganhar inscrito. Quero não. Eu quero ganhar uma família. Porque inscrito e seguidor o cara perde. Mas família, não. Família, você não perde. Ainda que a família esteja chateada um com o outro, Mas depois chega no consenso, conversa e tá todo mundo se abraçando. Tem as indiferenças. Ninguém é perfeito. Mas aqui no nosso canal a gente quer uma família. Porque a gente tem o nosso vídeo aqui conversando, Dando dica aqui no nosso canal de empreendedorismo. E também trazendo aquela palavra de conforto Pra aquelas pessoas que estão desistindo da vida. Então eu vou finalizar o vídeo dessa forma, família. Não desista de você, cara. Não desista. A vida é tão bela pra gente viver. Viva a sua vida a cada dia. Abraça as pessoas que você ama. Seja mais generoso. Tenha mais paciência. Tenha mais calma. Olha, eu dirigindo, meu filho, no trânsito. No tempo... Às vezes a minha esposa... Eu desligo o carro. Eu vou fazer um vídeo dessa forma pra vocês verem dentro do carro. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver esse vídeo eu dirigindo pra vocês verem. Às vezes eu tô dirigindo e o cara tá na minha frente, conversando. Aí eu pego e desligo. Eu digo, vamos conversar também. Vamos conversar. Deixa ele conversar lá. Tá entendendo, família? Então é dessa forma. Seja mais gentil. Gentileza gera gentileza. Então que Deus abençoe a todos. Um salmo pra você terminar esse dia de hoje que eu tô colocando hoje, né? Dia 7 de maio. A gente vai soltar hoje dois vídeos. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou pra mim e ouviu o meu clamor. Espero com paciência que Deus vai te abençoar. Família, Deus abençoe a todos. Fui e fica com essas imagens aí da feira de carro de Caruaru. Fui, família!